E a Itália apreendeu dois navios de resgate de organizações humanitárias da Alemanha. A guarda costeira italiana argumentou que as embarcações desrespeitaram as regras de imigração. Uma das ONGs admitiu que desobedeceu as instruções ao levar 36 imigrantes para a costa da Sicília, ao invés da ilha de Lampedusa, com o objetivo de navegar menos tempo. Já o outro navio fez um resgate na região onde a responsabilidade seria do governo da Líbia. Em fevereiro, o Parlamento da Itália aprovou uma lei que exige que embarcações sigam para portos imediatamente depois de um resgate. Na prática, isso evita que as ONGs continuem no mar à procura de pessoas. Outra regra também diz que determina que sejam usados portos mais distantes, não só o porto da Sicília, que é de mais fácil acesso. A rota pelo mar Mediterrâneo é usada diariamente por refugiados que saem da África e tentam chegar à Europa. Os imigrantes fogem de guerras e da pobreza em busca de melhores oportunidades.